É a tropa da Nike, não é sobe na vida Ele sofreu no hype, caí a vitrine, levei vários trajes Preto favela, tô sempre no auge, fumando cabete Fudendo no áudio, hoje é vários show na minha cidade Sobra pra inveja, volta e te bate, brindado de fé pra um topo combate Matando esses boys na roda de freestyle, yo Minha bega de grifes, kit é da Nike, saca de toa Hoje vem nas de nave, todo dia festa, gozando caspade Respeita minha gang, tem brilho no ice Fiz pela mob, não fiz pelo hype O diamante da lama, hoje é raridade, mais perto da fama Onde dos fraudes De chavo atrás, esqueço do passado Mas não quis esquecer quem tá do meu lado Quis sofrer, calar, trampando, dobrado Fiz acontecer, vou ficar milionário De chavo atrás, esqueço do passado Mas não quis esquecer quem tá do meu lado Quis sofrer, calar, trampando, dobrado Fiz acontecer, vou ficar milionário Há desse Nike, põe o fogo no beck Vou esculpir, minha corrente Diamante, ouro no dente Tudo que vem, tudo os alertes É a tropa da Nike, põe o fogo no beck Vou esculpir, minha corrente Lidia Marte, ouro no dente Tudo que vem, tudo os alertes Se envolve com a gang Nubank, bang Frase tá na man Saulo, saulo, é a tropa da Nike Se tem baile, vamos até tarde No freestyle, não tem quem me pare Letra texta, cansei dos fraudes A salavista, não quero seu vale Tô na pista, sou euro secado Teu dó, é cópia, é plástico Tua letra, não consta a verdade Covardia vem, o que eles pagam pro cê Meu bonde luta dobrar Fazemos por merecer Olha aí o cê, esse gava vem engrandecer Tudo seu é ganhar Cê nem merecia aqui Não tem o que fazer Quem tá no poder Deixa o jovem lascar E por nós fez o que? Vamos aparecer Nike, caro, Rony aqui Meu bonde contra o Star Ao contrário de você Rasa esse Nike, põe fogo no beck Vou esculpir minha corrente Diamante, ouro no dente Tudo que vem, tudo os alegres É a tropa da Nike, põe fogo no beck Vou esculpir minha corrente Minha diamante, ouro no dente Tudo que vem, tudo os alegres Se envolve com a gang Bem que bem Aprende com a gente Vai se ver É a tropa da Nike, põe fogo no beck Vou esculpir minha corrente E diamante, ouro no dente Tudo que vem, tudo os alegres Se envolve com a gang Bang, bang